É de Agenor pra Angenor, pra gente relembrar aqui aquela homenagem que o Cazuza fez ao grande mestre Cartola. Ainda é cedo, amor, mal começaste a começar a lidar E já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor, presta atenção, o mundo é um ruído Vai triturar teus sonhos tão mesquinho Vai reduzir as ilusões ao corpo Presta atenção, querida, de cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares que estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Dirá de Agenor pra Angenor com a peña Mais essa frente junto com a tua vida Pra que eu te fingir que perdoe Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar a de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Você dos meus inimigos Eu protegi o teu nome por amor Sem um cor de nome beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua beija-flor E só eu que podia Dentro da tua orelha fria De ser segredo Que surgiu liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Em frente ao choro Em frente ao choro e aguardo No fundo do amor Em frente ao choro e aguardo No fundo do amor Em frente ao choro Em frente ao choro No fundo do amor Em frente ao choro Em frente ao choro Em frente ao choro Em frente ao choro E aguardo No fundo do amor Em frente ao choro 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 Tchau, tchau.